Eu não satisfeita com essa roupa de Natal com a meia Não, mentira, é disso aí, eu acho que eu falei assim Ah, vou comprar porque é legal que eu posso usar no Natal Mas o presente que eu comprei pra mim mesma Que eu falei, tipo, eu preciso disso Que eu já até tive antes, né? Tive antes, of course Tive porque, enfim Eu já até tive porque... Aí meu celular morreu e tal Então daí eu perdi E daí eu fui e falei assim Não, eu tenho que comprar Nem que seja de Natal, que eu vou dar pra mim mesma E enfim, daí eu comprei Que a minha capinha aprova d'água Muito feliz, porque a minha era do 5S, então Aí eu perdi ela Não, não que eu perdi ela Porque eu perdi o celular, então meio que perdi ela E daí eu falei assim Não, preciso porque a gente vai jogar na neve Meu celular eu tenho que filmar e tal E daí eu comprei Então ela é anti tudo Ela é anti água, anti tinta, anti neve Enfim E daí eu falei assim Não, de Natal eu vou comprar pra mim Então eu comprei Essa capinha Que é da mesma marca que a outra Enfim, eu sei que é boa Então valeu a pena E eu tô muito feliz com ela E eu tô doida pra usar ela na neve Enfim Minha coordenadora no local também Ela me deu um presente E que eu amei E eu tô falando assim Eu vou levar isso pro Brasil Não sei como Nem que eu vou levando pendurada Comigo no avião Mas eu vou voltar com isso aqui pro Brasil Que é o meu Blank hand Que é a minha coberta Gente, gente, gente Eu amo Eu amo muito coisas fofinhas Olha isso aqui, gente Eu sou a parte Nossa Gente Você quer me agradar Me dá coisas fofinhas Olha isso aqui Igual a meia Igual a meia Eu amo coisas Nossa Enfim Não sei como Eu vou chutar isso aqui na mala Eu vou levar comigo Não sei como Aí eu vou levar isso aqui pro Brasil Eu vou Enfim Aí eu tenho essa Coberta fofinha Eu amei Eu amei Enfim Ok E junto também Lembra naquele pacote de meia Que eu achei perdido aqui agora Mentira Porque eu tinha esquecido mesmo de mostrar Que foi esses Esses sapatinhos De dormir E de ficar quente De tudo Enfim Eu amei Eu amo Eu amo Tipo Ai, gente É muito fofinho Enfim Também ganhei E essa das meias E disso daqui Foi minha host mom E meu host dad Que me deram Então É muita coisa Eu achei que é muita coisa Enfim Então E agora O melhor presente Que eu ganhei For Né Meus host parents Que me deram Mas eu fiquei tipo Eu tenho até um vídeo De eu abrindo o presente E se pá Eu boto aqui Enfim Talvez eu coloque Talvez não Enfim Mas, gente Foi muita emoção Muita emoção Mas, gente Juro Eu Quando eu abri Quando eu peguei A primeira coisa Que era Uma dica, né Eu fiquei tipo Não acredito E daí eu fui E abri Eu vou mostrar agora Não vou ficar só falando É uma coisa também Que eu tenho que voltar pro Brasil Que isso aqui Não tem nem condição De não voltar pro Brasil Que é Isso Big Essa big, big caixa Essa big Que dentro dela Eu fiquei Quando eu abri Eu fiquei tipo Oh my gosh Então Preparados Preparados Porque Tá difícil Aqui, gente Gente Eu simplesmente Amei 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 O que vocês acham que é? Muita gente já sabe Porque eu já postei No snap Na época Enfim Mas Eu amei E eu tava doida Pra ganhar Eu até falei assim Se pá Eu volto pro Brasil Compra um pra mim Dá função Olha Ah, que legal Enfim Enfim Gente Olha isso Eu tô muito feliz Vocês não sabem A minha felicidade De eu ter ganhado O patins Gente Vocês não sabem A felicidade que eu fiquei Quando eu abri Na verdade eu abri Porque eles estavam Estacolinhos diferentes Mas Eu falei Fechou É É o Rollerblades Rollerblades patins Então, gente Eu Ai, eu tô doida pra andar Porque agora tá nevando Mas Eu tô doida pra usar ele Então Gente Eu simplesmente Amei Amei Assim Ah Não tem o que falar Gente Eu tô muito louca Muito louca Eu quero muito 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 usar ele E quando eu Quando eu andar Eu vou mostrar pra vocês Eu vou filmar e tal Mas, gente Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Vocês não tem noção Enfim Isso aqui Não tem quando de novo voltar pro Brasil Isso aqui tem quando de Brasil Então Vou botar isso aqui na mala Só nisso Já pesou minha mala Né, galera Vamos combinar Mas, enfim Vamos ver como é que isso vai dar Até o final de junho Junho não Maio Enfim And Ai, beleza, né Ai, também Junto com eles Peraí Quando eu falei Que foram as dicas Porque eu abri o pacote primeiro Daí meio que abri Ai eu abri esse aqui Que tava todo embrulhado E tal Daí Ai, eu já tirei Tudo Já tirei Miss Já tirei Ankle Ankle Ah, é bom É bom Enfim Daí Eu tirei esses aqui primeiro Que esse aqui É do joelho Esse do cotovelo E desse da Oh, não Ai, eu esqueci o nome em português Enfim De colocar aqui na mão E daí Pulso Pulso Maybe Cês entenderam Daí eu coloco assim Daí se eu cair Não vai dar nada Assim, ó Enfim Daí esse Essa foi a primeira Essa foi a primeira Peraí Ah Enfim Aí essa foi a primeira sacola Que eu abri A sacola O embrulho que eu abri Então eu já fiquei tipo I can't believe that I'm gonna give this for you For me I was like Ah Ok I was so happy I'm happy I can't speak português anymore Se eu começar a falar em português Em inglês Eu não consigo parar Enfim Daí E tem a outra sacola também Que eu abri antes do Rollerblades Antes do patins Que Falei Fechou É isso mesmo E eu já fiquei toda Daí quando eu Abri Essa sacola Né E daí Aham Daí eu vi Falei Se fechou mano É nóis É nóis Tu tá ligado Aí eu falei Fechou Aí eu já Já fiquei feliz Aí eu abri aquela lá A caixa aqui Olha Dá pra mostrar os dois aqui Enfim Daí eu abri Aí eu Foi a loucura Mas Enfim galera Eu acho que eu não tô esquecendo De nada Não que está aos meus olhos Alcance A minha roxa também comprou O do Dory Só pra gente assistir Mas enfim Desnecessário Só porque eu tava procurando alguma coisa Daí eu achei aquilo ali Que foi de Natal pra gente Mas No mais Eu acho que foi isso Ah não A minha roxa Ela é responsável Pela Uma das igrejas daqui E daí ela fez um monte de lembrancinha Pra um por um E daí ela fez uma Uma sacolinha Cheia de doce De coisas Para as crianças Mas Eu sou uma criança também né galera Daí eu comi já Mas aí eu tenho esses daqui Olha Que é muito fofinho Eu ainda tenho E Enfim Eu tenho ainda Mas Foi numa sacola Maior E daí Tá tudo caindo aqui A situação tá crítica Enfim E daí ela também fez Pra todo mundo Acho que foram Trinta e duas jarras De cookie Que você pode cozinhar Tipo Aqui tem a receita E daí ela montou Pra um por um Aí aqui Tipo Tem a farinha Tem o Enfim Galera Enfim Tem os produtos aqui Daí só você Acho que colocar água Não sei A receita tá aqui E daí ela fez Pra um por um Isso O meu é cookie de chocolate Cookie de chocolate É Yes É de chocolate E daí Ela fez um pra um por um Merry Christmas Lorraine E daí Ela também fez Deu isso aqui de Natal Que eu ainda vou fazer Esse de cookie Before I go to Brazil Because I can't let this in Brazil Porque aí eu não Não posso levar isso pro Brasil Porque gente É muita coisa E Enfim Enfim Eu acho Que agora Eu não estou esquecendo De nada Assim eu espero Enfim Então galera O vídeo de hoje Foi esse Do Christmas Presents Gifts Enfim Foram os presentes de Natal E Acho que O Natal Agora acabou Galera Não vou ter mais vídeo De Natal Eu acho Se eu não tiver Enfim Eu acho que eu não vou ter mais vídeo De Natal Mas Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no meu canal Compartilhem com seus amigos Me sigam nas redes sociais Porque Se eu esquecer alguma coisa Que provavelmente Vocês viram no meu Snap Porque eu sempre atualizo Meu Snap E Então galera Acho que é isso Então Fiquem com Deus Beijos Não se esquecem De dar um like Thumbs up E Enfim Se inscrevam no meu canal Rede social E É isso galera Espero que vocês tenham gostado E Bye bye I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Something but Gente Enfim Bye